A avenida dá acesso ao bairro do Angelim. O local é movimentado e por aqui há muito descaso. Então ele devia dar mais uma olhadinha aqui nessas buraqueiras, você está entendendo? A avenida 2 fica próxima ao ponto final do Angelim. A via fica próxima de outros bairros. Os buracos só não estão maiores porque a população acaba improvisando. Nas travessias, mais falta de estrutura. A lama e as crateras são parte do cenário do bairro. Está péssima, não presta para nada. A gente anda aqui, os carros passam tudo, é balanceando, porque as condições da rua, vocês estão vendo aí. Só buraco, aqui até lá em cima. Aqui é um ponto de fuga. Os motoristas usam a via para fugir do engarrafamento. A avenida 2 também dá acesso ao bairro Pão de Açúcar. Quem trafega aqui tem que passar com muito cuidado. O prefeito faz propaganda dessas avenidas que ele anda asfaltando por aí e eu não vejo nenhum. Por onde eu ando, nas principais que ele pelo menos deveria olhar para essa, a gente percebe que ele não olha para nenhuma dessas avenidas. É difícil, né? Um local desse aqui bem localizado, entendeu? Era pelo menos para o pessoal público ter uma visão melhor em relação a um local desse aqui, entendeu? Do Angelim, Centro, entendeu? Eu acho que deveria ter uma visão dos pessoal. Os pessoal deveriam olhar mais para esse pessoal daqui.